Eu, caro presidente, eu apresentei, aliás, no dia 5 de abril, uma proposta com um conteúdo idêntico à que já foi apresentada pelo saudoso senador e ex-vice-presidente da República, José Alencar. Essa foi uma das iniciativas parlamentares mais importantes que ele tomou e eu tratei de desarquivá-la em homenagem à sua memória, mas pelo que ela tem de relevância em relação à questão federativa. A apresentação desta emenda do senador José Alencar, na legislatura de 2007, acrescenta o artigo ao artigo 166-A, ao texto da Constituição Federal, para estabelecer que a programação constante da lei orçamentária anual decorrente de emendas parlamentares será de execução obrigatória, vedado o seu cancelamento ou contingenciamento e que a não execução implica em crime de responsabilidade. Penso que a oportunidade de trazer à tona e renovar a emenda tal como fez José Alencar a época, em 2007, é extremamente oportuno, em uma homenagem a este grande brasileiro que nos deixou recentemente. O projeto tramita na forma de uma proposta de emenda constitucional, nº 17, de 2011, a qual eu peço apoio aos senadores e às senadoras para que possamos apreciá-la com a celeridade que o assunto merece. Ao passo também que solicito o apoio dos colegas para a tramitação da proposta de também emenda constitucional que torna o orçamento das emendas parlamentares impositivos, estou me associando à outra emenda constitucional, a 31 deste ano de 2011, de autoria do senador Aécio Neves, que determina que a União compense financeiramente os demais entes federados, estados e municípios, no próprio exercício financeiro e na forma da lei, assim como os estados compensam em seus respectivos municípios, sempre que adotarem a concessão de qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo ou redução de alíquotas, concessão de créditos presumido a anistia, remissão, favores fiscais e também financeiros fiscais ou qualquer outro benefício de natureza tributária relativo a impostos ou contribuições cujas receitas sejam compartilhadas de forma estabelecida na Constituição. Também apoio a regulamentação da emenda 29, presidente Acer Gurgaz, que estabelece que a União invista o mínimo, o mínimo de 10% de seu orçamento em saúde. Atualmente, a União não vem cumprindo a determinação constitucional e os municípios, cada vez mais cheios de atribuições, precisam completar o serviço de saúde com os recursos próprios, na proporção que eu acabei de falar.